Parece que a General Motors aqui no Brasil criou uma aversão, uma alergia ao nome Prisma, que definia a versão sedã do hatch Onix. Ao lançar agora uma nova geração do Onix, a sua versão sedã passou a se chamar Onix Plus, acabou-se o Prisma. Como a fábrica resolveu manter a antiga linha em produção, imaginou-se que o velho Onix Plus se chamaria Onix Joy, e o velho Prisma seria o Prisma Joy. Negativo, eles passaram a se chamar Joy e Joy Plus, enterrando definitivamente o nome Prisma. O velho Prisma, aliás, Joy Plus, mantém a mesma mecânica com motor 1.0 aspirado de 80 cavalos e câmbio manual de seis marchas. O preço do Joy Plus parte de R$ 51.120.